Bom dia pessoal, bom dia galera da estrada Estamos aqui pessoal com mais um vídeo Já saímos de Bomenal, estamos andando aqui por dentro de Santa Catarina E a gente vai, na intenção de chegar aqui na próxima cidade que é Indaial Assim que a gente chegar em Indaial, a gente vai estar, acredito que gravando lá dentro da cidade E tentando mostrar mais um vídeo para vocês Estamos aqui com a nossa Kombi, Dorinha, parada na gueira da BR Precisamos parar aqui pessoal porque a gente não tinha internet aí no trecho Estava sem internet, então precisamos parar a Kombi para poder enviar os vídeos Porque alguns vídeos galera, alguns vídeos a gente conseguiu enviar quando estava parado ali em Bomenal Mas agora a gente já saiu do Bomenal e está rodando pelo trecho aí, sentido Indaial Depois vem Rio do Sul, me parece ser E vamos seguindo, não sei qual é a próxima cidade, tem que ver ali no mapa, no GPS Para a gente poder saber quais eram as próximas cidades Paramos aqui na frente da van, estou mostrando lá aquela estatueta da van Eu chamo de estátua isso aí, não sei o que é isso Parece alguma coisa que eles gostam E aqui a gente vai em sentido Bomenal, não, sentido Indaial Indaial Estamos aqui na frente dessas empresas, tem umas empresas grandes aqui, muito grandes Aqui tem uma empresa de baterias, né Uma empresa de baterias Aqui temos uma empresa grande Arte de Vestir É um atacadão, né Um atacadão de roupas, tecidos e tal Enfim, uma série de coisas E aqui a gente vai mostrando a paisagem para vocês E a gente vai pegar a nossa couve e vamos seguir Agora no sentido Indaial Deixa eu ver se está tudo certo aqui A gente vai parar mais um pouquinho Porque temos aqui que atender algumas coisas, ver se está tudo certo E a internet nossa aí está meio complicada A gente tem a placa eletrônica aqui em cima, tudo certinho A placa solar, né Temos a energia aqui dentro da conta Mas algumas coisas não estão muito legais Vejo que a internet está sendo um problema para nós na estrada Tem dias que a gente tem internet boa E tem dia que fica difícil Hoje é um dia que está um pouco complicado Agora já conseguimos uma internet um pouco melhor Aqui está tudo certinho, tudo ligado Todos os aparelhos certinhos funcionando Só que a internet na estrada A gente tem a internet da Claro E tem alguns lugares que está pegando muito bem E já alguns lugares, infelizmente, não pegam Então, pessoal Aquele negócio, aquela conversa de cobertura total no Brasil Isso aí é conversa, pessoal A Claro é muito boa Funciona muito bem em muitos, muitos lugares Em muitos estados Funcionou muito bem Inclusive, nós tivemos em lugares aí que não pegou Então, eu vou dizer para vocês Temos 50% na estrada de internet E 50% ou mais que não tem internet Então, quer dizer Não é aquela história Cobertura total Isso aí não é Certo? Estou mostrando aqui dentro um pouquinho De algumas coisas que minha esposa comprou para Dar um enfeitado na comba Essas florzinhas Aqui tem uma bajurzinha que ela comprou São coisas que as mulheres gostam de ter, né? Coisinhas bonitinhas e tal E eu estou aqui, pessoal Com minhas varetas iônicas Aqui, ó Meus detectores iônicos Varetas iônicas E eu quero aproveitar para mostrar para vocês Que dentro da combi Se torna um pouco difícil Para mim fazer algum vídeo De detectorismo Mas viajando pela estrada Eu posso parar em algum rio Algum lugar legal E fazer vídeo De mostrar para vocês Beleza? Então, na frente aí A gente vai estar parando Em alguma beira de rio Alguma encosta Alguma coisa Vai beber, né? Tomar refrigerante, gente Porque a água aqui, ó Péssima É ruim a água, gente Pegamos a água Num posto de gasolina aí Eu preferia tomar água, gente Mas não A água não vai dar, não A água está ruim Pessoal A gente pegou Muito ruim A gente pegou uma água Mas nós temos uma água aí de ontem Eu acho que é boa, né? Essa água de hoje Que não presta Não sei se tem água Devemos ter um resto aí Num litro Você levou os dois Põe cheio? Mas não tem três? Tem três, né? Então, pessoal A gente pega esses litros De garrafa pet aí, ó Para pegar água É melhor Coisa que tem Ele conserva bem a água E não muda o gosto A água fica boa Se é ruim, fica ruim Se é ruim, vai ficar boa Então, nós temos aí Com alguns probleminhas Mas estamos indo Nós vamos ter que acabar Comprando uma água Com gás pela estrada, hein? Tomar O refrigerante Vou tentar achar Algum posto Que tenha água gelada, né? Porque esse posto Que nós estava lá Que nós passemos, gente Não tem água quente Não tem água gelada Não tem nada Não tem nada naquele posto, né? É só bem tranquilo Para dormir, né? Apesar do barulho demais Dos caminhões Muita zoeira Muito barulho A BR Passa bem pertinho E é um posto de BR, né? E está muito ruim a estrada Então tem muita buraqueira Então tem barulho E tem hora que parece Que capotou um caminhão De tanto barulho que é É coisa forte A gente tem que achar Um lugar também Para jogar bola, né amor? Tem um posto aqui para frente Talvez desse posto aí Nós vamos achar um lugar Para jogar bola? Ah, vamos ver, né? Deixa eu mostrar aqui a bola, né? Comprei uma bola nova, galera Para a gente jogar E ela não está me acompanhando Muito nisso, não Olha aí Uma bola nova Para fazer a embaixadinha, né pessoal? Eu sou o rei da embaixadinha Eu consigo fazer duas embaixadinhas Primeira eu jogo a bola com a mão Bato no pé A outra lá no chão, né? Então a gente vai achar um lugar Para jogar bola Divertir um pouco aí Achar um parquinho Alguma coisa Uma praça, né? Achamos muito isso Quando viajamos lá para Guaíra, né? Para Marechal Tandrondon, Toledo Ali tinha muitas praças Bem legal aqui E nós estamos Está difícil, né? Não estamos achando um lugar Para se aprumar aqui, pessoal Aqui dentro de Santa Catarina Não está gostoso A gente vai do que tem que ir, né? É Para chegar lá tem que passar por aqui Mas não achamos praça Não achamos nada legal Nada Nenhum lugar Não 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 achamos para parar Bater uma bola, brincar Não achamos Não achamos isso Foi gostoso lá em Barra Velha Beira da Praia Beira do Mar Então, um dia atrás Diz que tinha até um zoológico Não sei Mas a gente não conhece A gente não sabe Bom, o senhor falou que se entrasse para lá Mas saia lá no nome da cidade A cidade? Até um zoológico Mas como não é caminho nosso, né? Então a gente não vai, né? A gente não desviou a nossa rota Continuou Tá Certo Então agora eu vou Vou ter que esperar mais um pouco mesmo, né amor Então eu vou sair para fora aí pessoal Mostrar alguma coisa para vocês Mostrar um pouquinho aí da nossa jornada Do nosso caminho para fora Vou dar uma olhada para fora Mostrar para vocês alguma coisa E não tenho muito o que fazer Então eu vou ter que esperar um pouco Até que a internet possa melhorar E possa enviar todos os nossos vídeos Aqui A gente está olhando ali na frente Na frente da van Bonito aqui Eu poderia até passar para o lado de lá, né pessoal? Pelo jeito lá tem algumas casas E meio tipo interior E de repente nesse lugar do interior Pode ter algum lugar para fazer detectorismo Vídeo de detector Ele está passando um senhor Eu vou perguntar para ele Se aqui tem um rio Tudo bem? Eu resolvi não perguntar para ele Se tem rio aqui Mas deve ter, né? As pessoas que moram por aqui Devem conhecer tudo aqui Deve ter algum rio por aí Eu vou dar uma olhada aí pessoal Mas não é muito legal Tem muita poeira Muito pó Passa muitas caras aqui, ó Olha aí, ó Os caras passam aí E enchem de poeira aqui Então eu vou Ver se eu consigo seguir em frente Vou ver se eu consigo seguir em frente Vou ver se os vídeos já foram Os vídeos Se já foram os vídeos para o YouTube Eu vou seguir em frente pessoal Não estou gostando daqui Tem muito pó Muito Ah, está embaçado aqui Fica parado aqui Vindo muita poeira Muita polvadeira E a gente não gosta de muito pó Porque a Kombi enche de poeira dentro Ah, vou aproveitar essa paradinha Que eu estou aqui Vou dar uma olhadinha no óleo ali Como é que está, né? Os amigos têm falado para mim aí A distância Eu tenho que cuidar O pessoal está dizendo aí Que eu tenho que cuidar Constantemente do óleo da Kombi Tá? O óleo do motor aqui, ó Olha aqui, ó O óleo não pode ficar baixo Se o óleo ficar baixo A gente pode ter problema com o motor Então a gente vai estar sempre Como eles estão falando aí Cuidando do óleo Não pode deixar baixar o óleo Vamos ver como é que está hoje Né? Vamos dar uma olhada aqui O nível está bom Falei, ó No nível No nível máximo Então pessoal Eu faço tudo para não deixar Baixar o óleo Porque o meu motor Já não é um motor novo Ele está bem judiado Esses dias atrás Ele estava fumaciando Estava fumando bastante Meu motor Daí eu fiquei preocupado E na realidade Eu acho que Eu deveria colocar Um pouquinho mais de óleo, né? Não posso deixar baixar o óleo Quem anda com a Kombi antiga Qualquer carro tem que cuidar o óleo, né? Mas a Kombi antiga Você tem que cuidar quase mais, né? Porque o óleo aqui É a vida do motor Bom, está na média, né? Está na média Está na nível máximo Então eu vou deixar assim Vou seguir um pouco Para frente Vou continuar a viagem assim Não vou me preocupar Porque o óleo está bem Então a gente está Tranquilo Ali eu estou levando uma pá E uma enxada em cima ali Porque se eu for fazer detectorismo Em algum lugar De repente pode aparecer um ourozinho E eu ter que arrancar ele E se eu tiver que arrancar ele Eu vou estar ali com minha Com minhas coisas Minhas ferramentas Minha pá Minha pá mexada E tenho ali também Um molinete Dois molinetes para pescar, né? Para pegar algum peixe Se a gente encontrar por aí Beleza, pessoal? E agora a gente vai Encerrar o vídeo aí Agradecendo vocês, hein? Que acompanho, né? Todos inscritos no canal Todos os amigos Que seguem nós no YouTube Um abraço Sincero para vocês aí Tá, pessoal? Muito obrigado Se inscrevam no canal Compartilhem se não é inscrito ainda E estamos aí com vocês Na estrada Se Deus quiser Vamos nos ver no Rio Grande Em breve Um abraço Tchau aos gaúchos Tchau a todos Tchau ao Brasil Tchau a todo mundo Um abração Tchau a todos Tchau a todos Tchau a todos